Música Esta casa foi aberta pelo meu pai Ele inicialmente começou por fazer pão Depois começou por conta própria Porque era um negócio de família o pão E veio para aqui fazer bolos Agora, há bem pouco tempo Ainda não há dois anos Agarrei eu num negócio Já tenho também aqui a minha namorada Que se juntou a mim neste projeto E estamos aqui Para o que der e vier Para fazer muitos bolinhos Para toda a gente Isto foi uma invenção da minha mãe Minha mãe é que criou os pileques Já tem uns 10, 15 anos esta receita Na altura não se sabia Que não se sabia dar ao bolo Ele é um bolo que leva Uma bebida com teor alcoólico E pileques significa Em brasileiro, bêbado Pronto, aí daí Ficaram os pileques Os pileques São estes bolos que podemos ver aqui São estas ferraduras Há quem chama as ferraduras de canela Há quem chama até estes bolos Os viciantes Os us, exatamente Os us Agora não estava a associar os us Porque é um formato dumbo Eles são de azeite Tem canela Lá tem a nossa bebida Nós chamamos de a nossa bebida aromática Que é o que faz aqui a diferença Realmente E depois são polvilhados com açúcar e canela E acho que são uma tentação Eles são muito estaladiços Nós temos bolos desde o mais tradicional Ou mais Criativo, inovador Não sei Bolos que foram criados por nós Temos as típicas As típicas poupias Aqui por exemplo são poupias de canela Estas são as poupias de azeite As poupias de espécie Há quem chama a outras regiões do país Estão o nome como as alcúncoras Os bolos de Filadélfia Chocolate com queijo Filadélfia Que aqui no Alentas ninguém conhecia Tanto esse como o bolo de formigueiro Que é um bolo que é a base de coco E leva umas poupitas de chocolate É uma chávena de café Ou chá Um copo de leite Acho que é isso O que acompanha bem Se for as pilecas Aconselho um licor Um licor, exatamente